Um dia eu vim conhecer o Espírito Santo e por uma capixaba me apaixonei. Ela recebeu uma ligação de um tal Afonso Cláudio e eu logo me ciúmei. Ele chamou ela pra beber água doce do norte vendo a águia branca voar e eu me preocupei. Até porque a resposta dela foi muito alegre. Aí eu conheci Alfredo Chaves, que me aconselhou não ter mais ciúmes. Então eu fui no Alto Rio Novo apiacar o meu jegue para encontrar Padre Anchieta. E depois de me confessar, ele pediu para eu rezar nos pés da Ara Cruz, ao lado de Atílio Vivágua e prometer não ter mais ciúmes. Aí acabou todo baixo, guandu, pois me agarrei na Barra de São Francisco e logo veio uma boa esperança, através de um bom Jesus do Norte, para esse brejetuba velho aqui. Então fui no Cachoeiro de Itapemirim, refrescar minha cariacica e conheci num castelo três lindas irmãs capixabas. Colatina, Conceição da Barra e Conceição do Castelo. Coisas do divino de São Lourenço. Mas elas morriam de medo do seu pai, Domingos Martins. E se ele soubesse que algum homem gostou, sobraria dores do Rio Preto, com um chicote de ecoporanga no fundão e no guassuí. E nem o governador Lindenberg conseguiria impedir. Só tinha um jeito, passar uma guarapa ali e batiba com Ibirassu e Ibitirama, para não ficar nenhuma iconha no Irupi nem no Itaguaçu. Mas eu era só um Itapemirim, em busca de uma itarana, oiuna. Mesmo sendo um jaguaré, até conhecer Jerônimo Monteiro e João Neiva, numa feira chupando laranja da terra, de Linhares até Mantenópolis, na companhia das lindas Mara Taíses. Quando fomos aconselhados por Marechal Floriano para conhecermos a Marilândia, aí eu virei um mimoso do sul, numa montanha de capivaras, como Curici e Muqui, plantados por Muniz Freire, a fim de colher numa nova venécia pinheiros às pancas, de Pedro Canário a Piuma, se fixando num ponto belo, como fez o presidente Kennedy, nos rios Bananal e Novo do Sul, protegido por três santas, Santa Leopoldina, Santa Tereza e Santa Maria de Getimar. E cinco santos, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus e São Roque do Canaã. Que lá de cima da serra, protegem todos nós. E quando você estiver se sentindo só, pretama, colha uma flor de uma vagem alta, plantada por um imigrante de venda nova, junte com a pena de um pavão da vila. Pode ser Vila Valério ou Vila Velha. E leve para Viana ou Vitória. Sendo ela capixaba, você será abençoado por um Espírito Santo cheio de glória. Música 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 Tchau.